Eeeeeeee E aí galera? Beeeeza? Então galera, hoje eu tô aqui pra mostrar a abertura de um servidor galera Sim, faz muito tempo que eu faço isso Agora eu não consegui fazer a película, bem na estreia galera Mas, tá na semana de besta, semana de abertura ainda Então acho que conta já Ó o servidor do login, pra quem não sabe vai tá a notícia no vídeo né E galera, pra quem sabe a última abertura de servidor que eu fiz Foi o meu primeiro vídeo do canal, faz mais de dois anos galera E o vídeo pegou muita viu galera Mas esse vídeo aqui eu sei que não vai pegar tanta Viu, assim, por causa que tem bastante pessoas que Que gravam nesse server E tal, até o login Ele falou que tem o server, não gravou ainda Mas então, primeiramente eu queria agradecer de coração Ao Master Azalin Por causa que é o seguinte, galera Alguém havia registrado o meu nick ou Não sei se importa de outros servidores A senha, mas eu não lembrava a minha senha Ou alguém tinha registrado o meu nick E eu pedi pra alguns moderadores Pra um dos moderadores da lista aqui Uns moderadores não Um dos staff aqui da lista Ajuda, essa pessoa não quis me ajudar Tipo, o que não quis? É que essa pessoa não tinha cargo suficiente pra me ajudar Mas não me ajudou, foi muito escasso Ajuda, eu fiquei decepcionado demais Eu entrei no teste e conversei com o Azalin E ele me ajudou nisso E eu fico muito grato ao Azalin E também eu queria mostrar o seguinte, galera O recorde do Pakur aqui é 1,26 Olha aqui, eu tava perguntando quanto tempo demorava pra atualizar E olha aqui, ó Eu fiz 1,7, mano Eu fiz 1,7 no recorde do Pakur Sim, galera Olha aqui, galera Eu tô em primeiro no recorde do Pakur, galera Isso vai ser um print Galera, eu tô em primeiro no recorde do Pakur Galera, é isso Bom vídeo a todos aqui Falou Já era, já era Novo recorde GG, de novo Mano, eu bati uma prova recorde de novo Em um minutinho Novo recorde Ai, meu Deus Vou tentar mais uma vez Não Galera, é o seguinte Esse vídeo que tá sendo gravado muito tempo depois Então Daquela outra parte lá Por causa que é o seguinte Eu tô em manutenção, tá E galera, eu consegui bater um recorde pra 50 Cadê, cadê Ah, tá por aí Foi 55, 900 Sei lá, galera Tá por aí, meu recorde Eu consegui passar de um minuto que eu queria Lá, tá 55, 900 Então já GG É... Agora bora então Já ganhar esse recorde aqui, galera Que eu acho que o servidor do login Ele tá com um ping muito bom Ele tá muito liso Comparado ao Hypixel Então, tipo, olha aqui Eu vou pegar Ó, eu abro o baú Ele vai na hora, galera Tipo Tá muito bom o servidor De verdade, galera Eu acho que vai ser o novo servidor favorito Da NGGJ Padrão, galera Esse mapa tá muito bonito Esse mané aqui Ele quer vir pra cima de nós Então vamos pra cima dele, galera Sabe por quê? Ih, fudeu Já começou ruim Só que ele é burro É, ele realmente é burro Ele vai morrer Falou Vai Vai, sai daqui Sai daqui Otaro Tem ninguém atrás de mim, galera Tem que ver se tem ninguém atrás de mim Peraí Tem ninguém Tá bom Morreu Otaro Eu sou muito bom no BVP, galera Vocês podem ver isso aqui, né Como eu tô dando aulas aqui hoje Tá bem Vem 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 Otaro 2 Galera Eu não Galera Não preciso nem combar, mano Os caras já se matam Calma, galera Calma, calma Calma, calma Vai, comba, comba, comba Combá, comba, comba Aqui Vários homens Combá, comba Lomba, comba Combá Cá Hoje eu tô pesadão O cara tá correndo até os dentes É tudo Eu sou empreguiça Tá em mim Fiquei aquela contente Corrida pra tipo Bombe as minas Bom, bom, granada Corre, Jplayer Corre Você morreu pra mim Mano, o cara tava com o peitoral de jima E a espada de jima E correu Esse inscrevação é um absurdo, galera Caralho A vinhetinha, né, galera Como? Como? Espero ter gravado o meu ódio, né Deixa eu ver se eu tô gravando Ah, ainda bem Ainda bem Porque às vezes eu esqueço de gravar o vídeo, galera Esqueço de apertar o botão Cadê? Bloco Calma Não, não Calma, cuidado Sabe o que que é isso? Tá ligado por Kimber? Então Ele tá me jogando praga Que eu tô ligado Ele Não, não, não Nem é ele É o Imperador, mano Imperador, ele é macumbeiro, galera Toma cuidado Tomem cuidado com o Imperador, galera Ele é macumbeiro, na moral Tá bom Sei lá Nossa, não Falei, mano Os caras tão jogando macumba Sabia que eles jogavam macumba, galera Mas nós vamos pra outra partida Sabe por quê? Porque eu quis Galera, eu também queria falar uma coisa, mano Pra quem acompanha a minha série Survivor É... Eu vou fazer, provavelmente, um mural de inscritos No próximo episódio Tipo Mandem desenhos Tipo Uma inscrita já manda uns dois desenhos Então, provavelmente, ela vai ser a primeira pessoa Aparecendo o mural Mas quem quiser participar também É só mandar uns desenhos bem top E isso vai Vamos pra partida aqui Ah, peraí que eu tô fazendo Final de transição Não tem transição Já tamo na partida Mossa Mano Eu tô com hack Estou de hack Estou de hack no server Vocês vão ver, sabe por quê? A gente vai matar todo mundo, mano A gente não morre, mano É porque a gente tá de hack, cara Você vai ver aqui o hack agora Você não acredita, mano Eu mostro pra tu o meu hack Aqui, ó Quer ver, ó O nome dele, sabe como que é, mano? É... Rezijorge, mano Isso aí Tem um cara ali, ó O Bumbum Granada Mas a gente tem medo dele, não Pode ficar tranquilo A gente coloca até um bloco aqui embaixo, mano Report Gamer, nome do cara, mano Esse cara é famoso Isso aí, mano Tá bom Vamos pra onde? Cadê os baús dessa bosta? Ali Tem um baú ali Tem um baú ali Pode ficar tranquilo que tem um baú ali Vamos pra cá pra esse baú, mano A gente deu uma volta no meio E não tinha achado nada, mano Ó, bora colocar esse arcoflash aqui Tirar esse capa assim E botar aqui Opa Você não quer tirar PVP comigo, né, mano? Você não quer tirar PVP comigo, né? Comigo 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 Não, agora você não corre, não Você vai Me travei Você não vai correr de mim, mano Você foi combadinho Agora você vai querer correr, né Que feio, né Que feio, né Que feio, né, mano Que feio, né, mano Tá bom, agora Vamos procurar mais baú, né Que A última coisa que eu tô achando aqui Nesse mapa aqui é baú, mano Na moral Ó, tem dois vindo aqui Caraca, mano Vem aqui, então Report Gamer Vem aqui, então Report Gamer Vem aqui, então Vem, então Vem você também Pode vir Ih, pode vir não Pode vir não Pode vir não Caralho Fudeu 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 Fora Derrubamos 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 Beleza Comida 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 Pra não morrer Pra não morrer Pra não morrer Comida Comida Morreu sozinho Nada Eu matei ele, hein Jogo, não menta pra mim Eu que matei ele Eu preciso de flecha Não tenho flecha 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 Eu queria flecha Galera Na moral PQP Por que tá me focando Eita, mano Os caras Tá tendo Arroto Arroto de novo Mas então, mano Alô Focadas Alô, irmãos Galera Pra lembrar Que amanhã Começa a ser nova No canal Passa lá Pra você Autos youtubers Dicas Do bagulho Easy Só digo isso Easy That is what easy Já lançou aquele FDP Mandar um coração Pro cara Aqui, né, galera Nossa O cara ali, mano Chegando como? No bumbum Isso aí Calma, mano Não vem pra cá, não Vem pra cá, não Não vem pra cá Vem Vem Chato Eu quero matar Aquele cara lá, mano Sai daqui Ei, mano O cara vai ficar Focando agora Aqui Não, Xande Você não vai me combar, mano Sai, cara Você é chato Às vezes eu perder o kill ali Ah, isso aí Boa Tô gravando, moleque Pode chamar de hack Pode chamar de hack Pode chamar de hack Pode ficar tranquilo Não, não Não Eu perdi Galera Eu não sei Eu tô gravando amor Pro cara que tá chamando de hack É isso, galera Salve pro BloodHG2 Que morreu pra mim Não, mas ele foi o cara Que ganhou, mano Eu acho Não sei Mas parabéns aí Pra quem ganhou, galera Vamos pra outra partida É isso aí, mano Fui Galera, olha esse mapa Olha esse mapa Que bonito Mano, na moral E olha como coisa que legal Quem não tem skin Coloca esse skin bonitinho Mas, galera Na moral Olha esse mapa Que lindo Peraí, tá com pouco chunk Coloca uns 8 logo Vamos botar no fence aqui Que nós é PC potente Ou potente não é Mas nós não aguenta Opa, pega aí Vamos rapar os itens, galera Vamos tomar cuidado Pra não ser chamado de hack Dessa vez Medina Pode chamar que nós gosta, mano Porque nós não teve espada de dima Dessa vez Então nós tá meio fraco agora 1, aqui Aqui, 2, 3 Aqui, aqui Aqui, aqui E aqui Vem pra cá E troca isso daqui Beleza Não tem mais nada aqui Dá pra gente fazer uns bagulho Da hora aqui da base? Dá, mas eu não quero minerar, galera Vou colocar só 2 blocos Que já dá pra ir pra cá Acho Vamos combar aquele cara ali primeiro Esse cara aqui já tá bem Bem disposto pra ser combado pra mim Vem, vem, vem Você não vai correr, não, velho Quanto mais você correr, mano Mais difícil vai ficar pra você Ah, vai querer tacar o ovinho, né Vai querer tacar o ovinho Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo Vai, pode tacar, pode tacar Pode tacar tranquilo, vai Pode tacar tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Já morre aí Vem, você também, vai Pode ficar tranquilo Posso te combar tranquilo Posso te combar tranquilo Posso te combar tranquilo Não vai acertar nem hit em mim Nem vai acertar, nem vai acertar, mano Por que você tá correndo? Por que você tá usando o hack no like No like Sky Survivor? Opa, opa Ah, vai fazer das então? Vai dar atenção? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só vem, só vem, só vem Nossa, falou pra vocês, mano E a meiota, mano Meiota Não deu nem pra falar meiota Vamos pra outra, vai Por que nós vai andar de meiota? Não, não pode ser que é de novo Nesse mapa, galera Nossa, mano Que bagulho bonito O que é aquilo? É uma cage, aquilo Pra um player, mano Porque se um player Player Um player tiver aquela cage, mano Esse player é foda Eu sou seu fã player Na moral, mano Se tiver essa cage, mano Eu te respeito, cara E não tem ninguém tipo De cargo alto aqui no server, mano Pra falar que ninguém é importante Mas todo mundo tá na partida importante, beleza? O minigame não acontece Mas então Bora pegar esses vídeos aqui Bora Vamos dessa vez Fazer uma tática diferente Precisa a gente ir pro meio Vamos pra esse cara Bora Vem, vem, vem Não, pode vir, pode vir Combado, combado, combado Próximo Vamos pra esse cara aqui já Bora, bora Nerdestino Igor que a gente matou Salve pro seu Igor aí, mano É nóis, mano Igor Fernando Não sei se você tá vendo o vídeo Eu queria que não esteja mais de bolsa Salve também pra você, carinha Que quebrou de morrer Acho que vai aparecer seu nome agora já É Danilo Salve pra você, Danilo, meu querido Vamos matar esse carinha aqui já também No modo meiota Vem, vem, vem Só vem, só vem Pode vir Pode vir, amigo Ah, não Derruba o cookie no keyback Nossa Ah, bugou Bugou o server Bugou o server Fudeu, fudeu Aqui do canal Aqui do canal Ah, galera Bugou o server Não, 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 não Mais um Mais um Mais um Só mais uma Mas consegue Que mapa Não, galera Desculpa Eu não sei no mapa Vão do server Mas cada partida que eu entro É um mapa que me surpreende Porque se fosse você Pra fazer os mapas Os mapas Vai saber como que ia ser Aquelas ilhas de skyblock Tá ligado Você ia fazer uns Isso mesmo Tá ligado Eu não tenho capaz de fazer Um mapa bonito assim Os builders desse server Na moral São outro nível Eu acho que os builders Usam force Block Porque os caras Forçam a parra Na beleza dos mapas Olha isso daqui Sabe o que eu falei, mano Eu falei um pandeir Nossa, nossa Nossa, mano Nossa Então Então Vamos com essa É, vamos tirar isso daqui Tá, beleza Pode vir, moleque Vem, vem, vem Vamos peitar Nossa, vem Vem, vem Só vem, só vem Mano, tô estressado agora Me estressei Me empolguei, galera Tô bravo E eu tô bravo Mano, eu sou Vamos comer uma bistec Aqui, galera Olha ali Tá rolando um PVP, galera Eu acho que vou ter que interferir Não é mesmo Não é mesmo, Nilce Não é mesmo, Nilce Não é mesmo, Nilce Eu tô tendo que interferir Não é mesmo, Nilce Não é mesmo, Nilce Eu tô tendo que interferir mais nesse Opa, travou aqui, Nilce Não é mesmo, Nilce Deu uma travada nisso Mas eu combi mais um cara, Nilce Não é mesmo Vamos ver se tem algum item aqui no baú Não é mesmo, Nilce Aqui tem um item, Nilce Não é mesmo, Nilce Tá bom Vamos ir pra onde? Vamos pro meio aqui, galera Aqui, ó Pronto Tá, fizemos um ponte Estamos aqui no meio Temos bagulho Não tem baú no meio? Ah, tem Beleza A pessoa não quer ficar já não humilde aqui Tem isso daqui Isso daqui Eu não vou encantar a armadura Mas agora a gente tem um arco e flash Que ajuda bastante Não vou ficar me preocupando Em deixar bloco no inventário Porque a gente tem derpouro, galera Qualquer coisa Então Qualquer coisa a gente ataca Power 1 Power 5 Caraca Denotamos uma diferença grande aqui Vamos tirar uma porção de speed Pra comer uma massa dourada Galera, essa partida praticamente tá ganha É só não borrar Tá bom? Vem, Nilce Vem, Nilce Vem, Nilce Vem Um já foi Agora só vem um Nilce aqui, ó EZ GG Uh Galera Eu acho que a gente deu aula Opa Pera aí Tá pro lado, galera Galera, é o seguinte, mano A gente tá dando aula de como jogar no novo servidor Scores do login BR Sem falar que a gente já conseguiu ficar no rank Do Pakur, galera Como vocês viram aí no começo do vídeo Então, mano Pense comigo E tamo no Skywars E tamo no Pakur Eu acho que a gente já tem tudo pro servidor, né Só falta agora alguém dar um VIP pra nós, mano Quem quiser dar um VIP pra agradecer de coração, mano Dá um VIP pra nós, mano Dá um VIP Dá um VIP pra nós Dá um VIP pra nós Mentira, galera Não precisa gastar dinheiro com VIP pra mim Logo, logo eu tô com um 10k E praticamente eu consigo daí um Daqueles VIP lá de graça Então é de boas, galera Só falta 5k Falta Mas a gente consegue um dia E é isso, galera Espero que vocês gostam do vídeo Falou Fui 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 Fui